Alisson Cedês, um moral de Sergipe Essa é a última vez que eu caio Eu vou, vou riscar da minha vida Tudo que me prejudica E você tá no topo da lista Mas sendo bem realista Como é que esquece Te rejeito e meu corpo te pede Mas como é que esquece Na sua mão meu coração vira marionete Como é que esquece Te rejeito e meu corpo te pede Mas como é que esquece Na sua mão meu coração vira marionete Você sabe que na minha cama Você não pede e cê manda Você sabe que na minha cama Você não pede e cê manda Eu vou, vou riscar da minha vida Tudo que me prejudica E você tá no topo da lista Mas sendo bem realista Como é que esquece Te rejeito e meu corpo te pede Mas como é que esquece Na sua mão meu coração vira marionete Como é que esquece Como é que esquece Te rejeito e meu corpo te pede Mas como é que esquece Na sua mão meu coração vira marionete Você sabe que na sua mão meu coração vira marionete Você sabe que na minha cama Você não pede e cê manda Você sabe que na minha cama Você não pede e cê manda Alisson Cedês Um moral de sergipe Beijo de língua Já não sei mais o que é Se eu chego tarde Já nem pega no meu pé Por essas e outras O clima gelou Comprei cama nova Paguei seis parcelas E a gente nem estreou Amor cancelado A gente tá vivendo juntos Separados Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Quem é você Não dá pra saber Nosso amor tá irreconhecível Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Por essas e outras O clima gelou Comprei cama nova Paguei seis parcelas E a gente nem estreou Amor cancelado Tchau, 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 tchau A gente tá vivendo juntos Separados Quem sou eu Quem é você Não dá pra saber Nosso amor tá irreconhecível Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Esse silêncio tá fazendo mal Mal, 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 mal Quem sou eu Quem é você Não dá pra saber Nosso amor tá irreconhecível Fala comigo Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Alisson Cedês O Moral de Sergipe É poste, é carro amassado Polícia chegando Não teve conversa Os homens tão me algemando O bafômetro Quase explodiu Quando eu a sofrer Quem manda não sofrer Dentro da lei Me lasquei Eu tava tão bêbado Que eu esqueci E quem tá sofrendo Não pode dirigir Saudade acelera Depois de umas doses Arrebentei O meu carro no poste Eu tava tão bêbado Que eu esqueci Que quem tá sofrendo Que quem tá sofrendo Não pode dirigir Saudade acelera Depois de umas doses Arrebentei Arrebentei o meu carro no poste Não prende Não prende esse infrator Sofrer dentro da lei Sofrer dentro da lei Sofrer dentro da lei Não prende o meu carro no poste Saudade acelera Saudade acelera Depois de umas doses Arrebentei o meu carro no poste Eu tava tão bêbado Eu tava tão bêbado Que eu esqueci Que quem tá sofrendo Não pode dirigir Saudade acelera Saudade acelera Depois de umas doses Arrebentei o meu carro no poste Não prende esse infrator que sofre Usei minha saudade Pra combinar minha vontade de te ver Caprichei no look pra impressionar você Tô usando a camisa que você me deu E o cordão de ouro com as nossas iniciais Levando aquele vinho que a gente bebeu A primeira vez que fui pra casa dos seus pais Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda Hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa E tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda Hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa E tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Usei minha saudade Pra combinar minha vontade de te ver Aprechei no look pra impressionar você Tô usando a camisa que você me deu E o cordão de ouro com as nossas iniciais E o cordão de ouro com as nossas iniciais Levando aquele vinho que a gente bebeu A primeira vez que a gente bebeu A primeira vez que fui pra casa dos seus pais Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda Hoje eu tô na moda Hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa E tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda Hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa E tô aqui na sua porta hoje eu tô na moda Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda Hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa E tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa Tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Alisson Cedeza O coral de Sergipe Ela fala eu te amo, eu só falo também Eu chamo ela pelo nome, ela me chama de meu bem Não é falta de amor, é meu jeito de ser Mas se quiser eu mudo pra não te perder E pra provar que ela tá enganada Só eu quem como na mão dela Vou me declarar cantando a capela Eu te amo, minha pequena Eu te amo, minha pequena Dá mais uma chance que eu faço valer a pena Eu te amo, minha pequena Eu te amo, minha pequena Dá mais uma chance aí que eu faço valer a pena Ela fala eu te amo, eu só falo também Eu chamo ela pelo nome, ela me chama de meu bem Não é falta de amor, é meu jeito de ser Mas se quiser eu mudo pra não te perder E pra provar que ela tá enganada Eu sou eu quem como na mão dela Eu sou eu quem como na mão dela Vou me declarar cantando a capela Eu te amo, minha pequena Eu te amo, minha pequena Dá mais uma chance que eu faço valer a pena Eu te amo, minha pequena Eu te amo, minha pequena Dá mais uma chance aí que eu faço valer a pena Quem é que nunca teve um cachorro? Um animal fiel de estimação Por ele eu ponho a minha mão no fogo Não corro o risco de uma traição Contrário dessa louca que eu amo Que pôs uma culera em meu pescoço Por essa mulher só vira lata Sou eu que agora tô voendo osso Só me maltrata Judia me trai, mas por ela eu morro Amor que infarta O meu coração tá pedindo socorro Só me maltrata Judia me trai, mas por ela eu morro Amor que infarta O meu coração tá pedindo socorro É a primeira vez que eu amo Um amor cachorro Quem é que nunca teve um cachorro? Um animal fiel de estimação Por ele eu ponho a minha mão no fogo Não corro o risco de uma traição Contrário dessa louca que eu amo Que pôs uma culera em meu pescoço Por essa mulher só vira lata Sou eu que agora tô voendo osso Só me maltrata Só me maltrata Judia me trai, mas por ela eu morro Amor que infarta O meu coração tá pedindo socorro Só me maltrata Judia me trai, mas por ela eu morro Amor que infarta Amor que infarta O meu coração tá pedindo socorro É a primeira vez que eu amo Um amor cachorro É a primeira vez que eu amo Um amor cachorro O que machuca não é só perder a pessoa amada É ver ela nos braços de outro Hoje meu único amigo é o guardanapo Nele já enxuguei todos os meus fatos Relatos Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Alisson Cedês O Moral de Sergipe Me iludi Me iludi, eu apostei demais Sou um pobre rapaz Embriagado de amor Me iludi, eu apostei demais Agora tanto faz Cerveja ou uísque Pra curar a dor Eu apostei tudo E não ganhei nada Eu apostei certo Eu apostei certo Na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo Você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, 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 oh O mundo dá voltas Oh, 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 oh Me perdeu, então chora, chora Oh, 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 oh Você tá mais perdida Me segue em tiroteio Surtei bombardeio Você tá num beco sem saída Eu apostei tudo E não ganhei nada Eu apostei certo Na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo Você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, 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 oh O mundo dá voltas Oh, 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 oh Me perdeu, então chora, chora Oh, 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 oh Você tá mais perdida Me segue em tiroteio Surtei bombardeio Você tá num beco sem saída Oh, 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 oh O mundo dá voltas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você tá mais perdida Me segue em tiroteio Surdo em bombardeio Você tá num beco sem saída Alisson Cedês, o moral de seu dia Eu só sirvo pra ser seu amor Não me venha falar de amizade Depois de tudo que a gente viveu Só beijo no rosto, é muita maldade Não aceito, me recuso Você tá oferecendo tão pouco Pra quem um dia já teve de tudo Eu vou mudar de cidade Pra não ter que esparrar com você Nessa cidade pequena Se eu te ver o coração vai querer Eu vou mudar de cidade Pra não ter que esparrar com você Nessa cidade pequena Se eu te ver o coração vai querer É pedir pra sofrer Eu só sirvo pra ser seu amor Não me venha falar de amizade Depois de tudo que a gente viveu Só beijo no rosto, é muita maldade Não aceito, me recuso Você tá oferecendo tão pouco Você tá oferecendo tão pouco Pra quem um dia já teve de tudo Eu vou mudar de cidade Pra não ter que esparrar com você Nessa cidade pequena Se eu te ver o coração vai querer Eu vou mudar de cidade Pra não ter que esparrar com você Nessa cidade pequena Nessa cidade pequena Se eu te ver o coração vai querer Eu vou mudar de cidade Pra não ter que esparrar com você Nessa cidade pequena Se eu te ver o coração vai querer Eu vou mudar de cidade Eu vou mudar de cidade Pra não ter que esparrar com você Nessa cidade pequena Se eu te ver o coração vai querer É pedir pra sofrer É pedir pra sofrer Eu vou mudar de cidade Falei que não ia beber Que esse besta não ia sofrer por ela Entrei no bar só pra comer Mas no som tava tocando uma moda brega Eu cancelei o prato E pedi logo um copo Pra lubrificar a goela Virei num gole só E o coração bateu na testa E foi só tu Tum, tum, tum Tum, tum, tum Prega contiga Arrebenta qualquer um Tum, tum, tum Tum, tum, tum É selfie no balcão Filmando o copo e dando zoom Tum, tum, tum 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 É selfie no balcão Filmando o copo e dando zoom Eu cancelei o prato Eu cancelei o prato E pedi logo um copo Pra lubrificar a goela Virei num gole só Virei num gole só E o coração bateu na testa E foi só tu Tum, tum, tum 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 Tum, tum É selfie no balcão Filmando o copo e dando zoom Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum É selfie no balcão Filmando o copo e dando zoom Tem problema não Se você disser que ficamos por aqui Tem problema não Um monte de amor eterno Chega ao fim Sabe o que eu vou fazer Se você disser que não quer mais ficar comigo Sabe o que eu vou fazer Se você disser que não quer mais ficar comigo Vou dar uma chorada ali e volto Vou dar uma chorada ali e volto Pra você não perceber Que um homem desse tamanho Tá chorando por você Vou dar uma chorada ali e volto Vou dar uma chorada ali e volto Pra você não perceber Que um homem desse tamanho Tá sofrendo por você Sabe o que eu vou fazer Se você disser que não quer mais ficar comigo Sabe o que eu vou fazer Sabe o que eu vou fazer Se você disser que não quer mais ficar comigo Vou dar uma chorada ali e volto Voltar uma chorada ali e volto Voltar uma chorada ali e volto Pra você não perceber Pra você não perceber Que um homem desse tamanho Tá sofrendo por você Que um homem desse tamanho Eu vou te escure Mas você são Eu vou te escure Mais f power Eu vou te escure Diz pra mim O que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Tá morando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve, tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito Poder te falar Oh, 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 oh Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Oh, 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 oh O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço Tudo que faço Uma dor Uma dor me consome Uma dor me consome No meu desespero Eu grito o seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor E com ele Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Dessa vez Foi bem pior que a última vez A gente bateu boca Eu entrei no carro Acelerei Pra não pegar o primeiro Retorno e volta Ignorei as placas Furei três sinais Procurando um bar No radar de cinquenta Passei a cento e quarenta Nossa moda tocando Me arrebenta Preciso beber com urgência Um boteco de esquina Em plena madrugada Sem faixar destino Risca a faca Eu só quero beber Eu só quero beber O boteco de esquina Em plena madrugada Sem faixar destino Risca a faca Eu só quero beber Depois de bebado Eu volto pra você Dessa vez Foi bem pior que a última vez A gente bateu boca Eu entrei no carro Acelerei Pra não pegar o primeiro Retorno e volta Ignorei as placas Furei três sinais Procurando um bar No radar de cinquenta Passei a cento e quarenta Nossa moda tocando Me arrebenta Preciso beber com urgência Um boteco de esquina Em plena madrugada Sem faixar destino Risca a faca Eu só quero beber Eu só quero beber Um boteco de esquina Em plena madrugada Sem faixar destino Risca a faca Eu só quero beber Depois de bebado Eu volto pra você Um boteco de esquina Em plena madrugada Sem faixar destino Risca a faca Eu só quero beber Eu só quero beber Um boteco de esquina Em plena madrugada Sem faixar destino Risca a faca Eu só quero beber Depois de bebado Eu volto pra você Depois de bebado Eu volto pra você Ligo o rádio do meu carro Sintonizo o coração Viajo em pensamento Sempre em sua direção Sou levado por seu beijo Pela força em seu olhar Sou escravo do desejo Do prazer de te amar Eu sou frágil feito vidro Sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força de um tigre O poder de um furacão Mas sou fraco e indefeso Quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos 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 Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Meu medo Você já conhece todos os meus passos Você já descobriu meus segredos Segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos os meus passos Meus passos Meus passos Você já conhecem todos os meus passos Você já conhece todos os meus passos Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe e vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Essa saudade, essa paixão Você matar meu coração Aquele som de toque, toque na minha porta E o seu olhar E o seu olhar dizendo Me aceita de volta Pra quem saiu gritando Acordando o vizinho O tom de voz agora tá mansinho Rodou, rodou, rodou Por aí Não encontrou metade do que tinha aqui Bateu o desespero Bateu o desespero A luz vermelha acendeu Ficou no acostamento E ninguém socorreu Seu coração tá na reserva E o copo toda hora seca Depois de mim ninguém te completou Seu coração tá na reserva E só eu encho seu tanque de amor Seu coração tá na reserva O copo toda hora seca Depois de mim ninguém te completou Seu coração tá na reserva E só eu encho seu tanque de amor Rodou, rodou, rodou Por aí Não encontrou metade do que tinha aqui Bateu o desespero A luz vermelha acendeu Ficou no acostamento E ninguém socorreu Seu coração tá na reserva E o copo toda hora seca Depois de mim ninguém te completou Seu coração tá na reserva E só eu encho seu tanque de amor Seu coração tá na reserva E o copo toda hora seca Depois de mim ninguém te completou Seu coração tá na reserva E só eu encho seu tanque de amor Só eu encho seu tanque de amor A grana acabou Cinco dias antes de chegar o vale Pior que eu tô Com esquema no jeito cheia de maldade Tá me convidando pra sair E eu não quero dizer não Agora ferrou pra quem vou pedir Quem vai adiantar minha situação Faz um vale patrão Faz um vale patrão Tô liso no bolso, dureza cruel Faz um vale patrão Faz um vale patrão Eu quero levar a nega no motel Faz um vale patrão Faz um vale patrão Tô liso no bolso, dureza cruel Faz um vale patrão Faz um vale patrão Faz um vale patrão Eu quero levar a nega no motel A grana acabou Cinco dias antes de chegar o vale Cinco dias antes de chegar o vale Pior que eu tô Com esquema no jeito cheia de maldade Tá me convidando pra sair E eu não quero dizer não Agora ferrou pra quem vou pedir Quem vai adiantar minha situação Faz um vale patrão Faz um vale patrão Faz um vale patrão Tô liso no bolso, dureza cruel Faz um vale patrão Faz um vale patrão Eu quero levar a nega no motel Faz um vale patrão Faz um vale patrão Tô liso no bolso, dureza cruel Faz um vale patrão Faz um vale patrão Eu quero levar a nega no motel Um, dois, com você tá inteirando três Que vem me perguntar se eu já superei, superar o quê? Olha bem pra mim, vê se eu sou homem de sofrer E se eu tô de porre, não é por ela, eu tô bebendo, é puro esporte Nem doeu vendo ela na rua, beijando o outro Essa lágrima que tá rolando é um cisco no olho Como um, mais um, são três, coração esqueceu Nem doeu, nem doeu, nem doeu Nem doeu vendo ela na rua, beijando o outro Essa lágrima que tá rolando é um cisco no olho Como um, mais um, são três, coração esqueceu Nem doeu, nem doeu, nem doeu Tu, dois, com você tá inteirando três Que vem me perguntar se eu já superei, superar o quê? Olha bem pra mim, vê se eu sou homem de sofrer E se eu tô de porre, não é por ela, eu tô bebendo, é puro esporte Nem doeu vendo ela na rua, beijando o outro Essa lágrima que tá rolando é um cisco no olho Como um, mais um, são três, coração esqueceu Nem doeu, nem doeu, nem doeu Nem doeu vendo ela na rua, beijando o outro Essa lágrima que tá rolando é um cisco no olho Como um, mais um, são três, coração esqueceu Nem doeu, nem doeu, nem doeu Como um, mais um, são três, coração esqueceu Nem doeu, nem doeu Nem doeu Por onde passo, deixo rastros Lotinhas pelo chão Por onde passo, deixo pedaços Do meu coração Cada caixinha que eu bebei pra uma decepção Só esse fim de semana já bebi mais de um caminhão Ela me deixou E o pior que ela tá melhor sozinha Não fiz ela feliz Feliz comigo é só o cantador de latinhas Ela me deixou E o pior que ela tá melhor sozinha Não fiz ela feliz Não fiz ela feliz Feliz comigo é só o cantador de latinhas É uma atrás da outra Enquanto ela despreza minha boca É uma atrás da outra Enquanto ela despreza minha boca Por onde passo, deixo rastros Latinhas pelo chão Por onde passo, deixo pedaços Do meu coração Cada caixinha que eu bebei pra uma decepção Só esse fim de semana já bebi mais de um caminhão Ela me deixou Ela me deixou E o pior que ela tá melhor sozinha Não fiz ela feliz Feliz comigo é só o cantador de latinhas Ela me deixou E o pior que ela tá melhor sozinha Não fiz ela feliz Não fiz ela feliz Feliz comigo é só o cantador de latinhas É uma atrás da outra Enquanto ela despreza minha boca É uma atrás da outra Enquanto ela despreza minha boca É uma atrás da outra Enquanto ela despreza minha boca É uma atrás da outra Enquanto ela despreza minha boca O meu porta-retrato está sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver em mim E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa E só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver em mim E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Meu porta-retrato tá sem sua foto O vagabundo sou eu Sem vergonha é você Estou aqui mais uma vez pedindo pra você voltar Mas se eu ouvir o não da sua boca eu vou entender Se outra vez eu cair na bebida não vou te culpar A gente volta, ama e briga As brigas vão nos separar É sempre assim Às vezes com você na cama te amando E às vezes sozinho no bar O vagabundo sou eu O vagabundo sou eu Sem vergonha é você O vagabundo sou eu Sem vergonha é você Que me ama Que me aceita Como eu sou Estou aqui mais uma vez pedindo pra você voltar Mas se eu ouvir o não da sua boca eu vou entender Se outra vez eu cair na bebida não vou te culpar A gente volta, ama e briga As brigas vão nos separar É sempre assim É sempre assim As vezes com você na cama te amando E às vezes sozinho no bar O vagabundo sou eu Sem vergonha é você O vagabundo sou eu Sem vergonha é você Que me ama Que me ama Que me aceita Como eu sou O vagabundo sou eu Sem vergonha é você O vagabundo sou eu Sem vergonha é você Que me ama Que me ama Que me ama Que me aceita Como eu sou Que me ama Que me aceita Como eu sou O vagabundo sou eu Sem vergonha é você O vagabundo sou eu O vagabundo sou eu O vagabundo sou eu O vagabundo sou eu